Rita Neves, com o Jazz Plus Trio. Eu tenho a todos um bom espetáculo. Oi pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com o Sesc Lavaiana, participando de uma oficina, esse show faz parte de uma oficina de Jazz, que eu fui convidado a dar aqui para bateristas e aficionados sobre a bateria. Então vocês sabem que a origem da bateria veio dos tempos do Jazz, da América do Marcos. Então a gente fez um trabalho mostrando mais ou menos a evolução do instrumento. E eu queria agradecer desde já a programação aqui, André, a Isa, a Física, o Isael e o Marcos aí no Sol na Luz, o pessoal que está dando uma força aqui pra gente. e gostaria de começar tocando quatro músicas, ou seja, quatro solos de bateria. E para os alunos que estão aí, eu gostaria de falar que é mais ou menos aquela ideia. Você colocando o nome no solo, você imaginando, por exemplo, um cantor, um cantor, não, um pintor, um quadro, ele tem o motivo, o tema, e na música é mais ou menos isso, é o músico instrumental. A música é considerada a primeira das artes por ela transmitir emoção de uma maneira muito abstrata. A combinação de sons faz você ficar triste, faz você ficar feliz, eufórico. Então a música é uma coisa muito interessante na maneira de ela transmitir emoção. Então o primeiro solo que eu vou fazer é o solo que você vê que eu fiz em um momento que eu chamo do Temporal, e o nome do solo se chama Cara Jazz. A Cara Jazz porque é a visão do jazz por um brasileiro. Então vamos lá. 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 Segundo solo é um solo que eu chamei de Sambabinha. Por que Sambabinha? Então vamos lá. Então vamos lá. E aí 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 O terceiro solo é um outro tema que está gravado nesse CD chamado Deus salve as baleias Por que Deus salve as baleias? É o seguinte, eu li uma vez em 1990 Naquela revista super interessante Um jeito cruel que os japoneses matavam as baleias Gente, é uma história muito chocante Por isso que eu fiz esse tema aqui E dei aí nos direitos autorais Para aquela entidade Greenpeace É um assunto pessoal Quando caça as baleias, mergulha o ar No mar onde estão os maiores cartões Daí, o que eles fazem? Com os arcois, eles matam as baleias lá embaixo E, como são mamíferos, as famílias estão lá embaixo Os bebês baleias, vem aquela matança Eles fazem um som que se assemelha muito a esse efeito Aqui de uma bebida E o que os japoneses faziam? Eles gravavam o som desses carros chorando Dessa guerra, desse terror E o que faziam com esse som? Iam em outros cardumes Eles localizavam nos radares os cardumes E colocavam o som desse choro Desse espeiro lá das baleias Na tona lá do mar Então, o que acontecia? As baleias lá embaixo ouviam aqueles sons desesperados Então, elas se aproximavam para ver o que era E quando subiam O pessoal, os japoneses, não precisavam mais nem mercuriar Caçavam as baleias na tona da água É chocante, né? Eu sou um dos filhotes que fazem isso aqui Então, eu sou um dos filhotes que fazem isso Então, eu sou um dos filhotes que fazem isso Obrigado. 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 Obrigado.